Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Cachoeira do Paredão na cidade de Guapé, em Minas Gerais. Então segura aí que vem muita informação legal para a sua próxima viagem. Na realidade, são três cachoeiras que ficam dentro do Parque Ecológico do Paredão, um parque arrendado pela Prefeitura de Guapé, onde era a usina de energia que abastecia a cidade até o início do fornecimento por furnas na década de 1960, e que eu vou detalhar mais à frente. As três cachoeiras do complexo podem ser visitadas através de uma trilha de fácil acesso, em trajeto circular, de pouco menos de 1,5 km e com um desnível máximo de 70 metros, que começa atrás do restaurante e ao lado dos poços jogantes, por um caminho calçado, bem sombreado e um tanto quanto escorregadio, que desce para o leito do córrego do Paredão. Depois do final do calçamento, a trilha continua muito bem batida entre terra e pedras, com algumas saídas para o leito do rio, antes de você chegar em outro trecho de calçamento, para chegar no poço da primeira cachoeira, a apenas 250 metros do restaurante. A cachoeira possui um ótimo poço para banho e uma ducha forte, mas que há vários pontos para você entrar e ficar sentado embaixo da queda. Também há um lapeiro de pedra, onde você poderá tomar sol e ficar de boa curtindo. Esta cachoeira lembra um pouco a cachoeira da usina em Guarda Amor, e que você poderá conferir no card acima. A trilha para a segunda cachoeira segue do outro lado do rio. Para isso, você precisará cruzar o seu leito e há um arame que te ajuda a fazer essa travessia. Já na outra margem, você começa a subir a trilha entre pedras, terra e raízes de árvores, que possuem um trajeto bem batido e sombreado, mas que fica escorregadio quando chove, então tenha muita atenção. Você voltará a ficar no nível do córrego do Paredão e verá a segunda queda ao fundo, tendo uma saída direita para acessar o rio ou seguir em frente para o mirante da segunda queda, que é a maior cachoeira do complexo e está distante a aproximadamente 500 metros do restaurante. Descendo para o leito do rio, você chegará no topo da primeira queda, e olhando para a outra margem, você verá uma cachoeira que, apesar de ser pequena, tem um fluxo de água muito forte. Essa queda surge de um transbordo da canaleta de captação da água da antiga usina. A partir deste ponto, você conseguirá acessar o leito do rio para chegar na segunda queda do complexo, que possui pedras extremamente escorregadias. O leito do rio é em formato de raia e tem boa profundidade, para você conseguir chegar mais próximo à queda da cachoeira. Fique bem atento ao andar pelas pedras da segunda cachoeira, pois elas, na sua grande maioria, são em formatos de prateleira, então pode haver cobras intocadas nos seus buracos e desníveis. Pouco acima da saída para o leito do rio, você encontra uma espécie de mirante da segunda cachoeira, onde você terá uma visão melhor da queda. Mas fique muito atento, pois é uma área praticamente vertical e que só tem algumas fitas de isolamento de alerta de perigo. E em caso de descuido, um acidente sério pode acontecer. Música Música Voltando à trilha, Ela continua subindo para chegarmos na terceira cachoeira. E no meio do caminho, você passará por um cupiseiro com mais de 2 metros de altura. E é neste ponto da trilha que você estará mais exposto ao sol, até você chegar novamente no leito do córrego do paredão, num lapeiro muito bonito, onde você encontrará as ruínas dos muros que represavam a água para a usina, e chegará no topo da segunda queda, distante aproximadamente 800 metros do restaurante. Ali do lado você verá de cima a terceira queda, que é a menor das três e possui um acesso muito difícil para chegar na sua base, visto que as pedras são muito escorregadias, não há corda de apoio e há alguns pontos bem verticais para descer, não sendo uma cachoeira aconselhável para banho. Música Do topo da terceira queda, você consegue ter uma visão muito bonita da represa de Furnas, com a serra da Vargem ao fundo. Você cruzará o leito do rio novamente para a margem direita, de quem olha o rio de frente, passando por cima das ruínas do muro que fazia a contenção de água para a antiga usina, e verá que há uma comporta e uma canaleta que direcionava a água da usina para a geração de energia. É acompanhando a canaleta que vamos seguir por uma espécie de antiga trilha de manutenção descendo o muro. Não há grande dificuldade técnica em fazer essa trilha de volta, que é bem sombreada e marcada, e num ponto dela você verá que há uma vazão de água que sai da canaleta e desce o morro com força, para formar aquela cachoeira lateral entre a segunda queda e o topo da primeira. A trilha vai acompanhando a canaleta entre árvores e vegetação, até encontrar a caixa onde a água partia por dutos de ferro diretamente para a usina, usando o declive do terreno para a geração de energia. Após este ponto, a trilha desce de forma mais íngreme entre pedras e folhas, até chegar no estacionamento do restaurante. Lembrando que você também pode fazer essa trilha no sentido inverso, subindo diretamente para a terceira cachoeira. A alguns metros do restaurante, você encontrará uma escadaria que desce para a antiga usina, e que você cruzará o duto que levava a água para a turbina. Tenha muita atenção, pois essa escadaria é muito escorregadia, por mais que haja corrimão em boa parte do trajeto. Na antiga usina, você encontrará algumas peças da época, que aquele local gerava energia para Guapé, e posteriormente à criação da usina de Furnas, ela ainda forneceu energia para alguns vilarejos da cidade, até ser completamente desativada em 1995. A Cachoeira do Paredão está a 16 quilômetros do centro de Guapé, sendo 13,5 quilômetros por estrada de terra, em boas condições de tráfego para qualquer tipo de veículo. O Parque Ecológico do Paredão possui boa estrutura, com restaurante, banheiros, estacionamento e área de camping. Os preços estão na descrição do vídeo, e ainda há o aproveitamento do escape de água através do antigo duto da usina, para a criação de alguns poços jorrantes, que lembram os poços jorrantes do Violeto no Piauí, e que você poderá conferir no card acima. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens deste atrativo. Tchau! 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 Bom pessoal, este foi o vídeo da Cachoeira do Paredão, em Guapé, Minas Gerais. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!